Tu sabe das dores que sofrem em alma E dos meus segredos e todos os traumas Tu sabes da cruz que carrego em fim E no meu dia a dia, tu estás junto de mim Tu sabes das coisas ocultas aqui Em espalhos de fogo e ver tudo em fim És Deus poderoso, Pai da criação Por isso eu te louvo e entrego-te meu coração E hoje eu sofro e sou aqui Mas sei que amanhã eu irei sorrir Se choro às vezes na tua solidão Tu vens me consolar com tua divina as mãos Tu sabes das coisas ocultas aqui Tem espalhos de fogo e ver tudo em fim És Deus poderoso, Pai da criação Por isso eu te louvo e entrego-te meu coração Tu sabes das coisas ocultas aqui Tu sabes das coisas ocultas aqui Tem espalhos de fogo e ver tudo em fim És Deus poderoso, Pai da criação Por isso eu te louvo e entrego-te meu coração E aí Legenda Adriana Zanotto